Muito bem, Carol, não quero não, estamos aqui de volta mais uma vez com você. Eu sou o professor Paulo Sérgio, do cursinho Renfio, da área de Humanas. Estamos aqui para corrigir mais uma questão da competência 3, Estado de Direito. E aí você vai acompanhar exatamente um texto, a Bahia do Século XVIII. É bom lembrar você que nessa obra aqui, o escritor Luiz Vilhena, escritor português do século XVIII, ele dá uma orientação de como é que deve ser essa relação entre os colonizadores e os índios do Brasil. Ele fez até uma comparação entre o índio e o africano, alegando que o índio é mais dócil, ele é mais hospitaleiro, ele é mais manso, comparado com os africanos, que de certa forma resistiu a essa forma de integração ao mundo dos brancos. Então, o escritor, ele alega o seguinte, que não se deve tratar o índio de forma áspera, de forma rude e de forma cruel. Porque assim você não vai conseguir nada, como ele ensinou para os brancos de sua época. Mas que tem que tratar o índio, de certa forma, até com uma certa compreensão com relação aos hábitos do índio. Porque, por ser selvagem, não sabe o que é lei, não sabe o que é exatamente regras de um mundo civilizado. Então, é importante que para o índio se adequar às necessidades do homem branco, que é o trabalho na lavoura, ele tem que ser tratado de forma até amistosa, de forma amigável. É o que ensina o escritor Luiz Vilhena sobre essa relação entre os brancos e os índios. Então, você pode marcar, como alternativa correta, que a posição do escritor Luiz Vilhena emerge de um contexto em que é necessário que o nativo seja tratado como se fosse um papel em branco, que deve ser adequado para a relação de trabalho ao mundo dos brancos, que é o trabalho do escravo, trabalho compulsório. Então, você pode marcar, como alternativa correta, essa questão a letra C, ok? Letra C é exatamente essa questão que fala da relação do branco-índio, né? Uma relação em branco, papel em branco é a alma do índio, né? Que tem que se adequar ao trabalho escravo, é isso aí. Então, você acesse lá o nosso guia www.guian.org.br e lá você vai acompanhar a correção de mais de 1.500 questões da equipe de professores do curso de Renfio, né? Onde nós fazemos aqui um comentário sucinto sobre as provas do Enem. É isso aí. Daqui a pouco eu volto com você para mais uma questão de Estado e Direito. E aí